Um prazer para aqui na faca, puxamos. Trocam-se juras de amor e paixões de folhetim. E o sol aconchega os corações e o povo canta as caixões. Tra o diabo mal na mão, cada verso, cada frão e até os pássaros sabem de cor as suas canhias de amor. E que mundo tão feliz, e até parece Paris. Trocam-se juras de amor em delírios felizes. E elas espelham em banho e eles pedem-lhes. Mas enquanto isso o meu coração despedaçado o sol. Dá o mal-te e dá o tom, afinal de tu é a liberação. E escolhe os versos que deixam em dor, as suas canhias de amor. Mas enquanto isso o meu coração despedaçado o sol. Despedaçado o sol, dá o mal-te e dá o tom, afinal de tu é a desolução e escolhe os versos. Que veste melhor as suas canhias de amor, as suas canhias de amor. As suas canhias de amor, as suas canhias. Suas canhias de amor, as suas canhias de amor. A música é dedicada a Tony de Matos. A música é esta que figura no livro Conferta-se de Rádio Autoraria.